Vamos continuar falando do direito das crianças, porque é muito legal, não é? Toda criança tem o direito ao carinho, ao amor, ao carinho do papai e da mamãe, ao amor do papai e da mamãe, da vovó, do vovô, dos amigos, não é mesmo? Ai, que legal, turma! Um carinho bem gostoso, um abraço apertado, muito bom! Um colinho da mamãe, um colinho da vovó, é muito bom, não é? É muito gostoso! E a criança também gosta de brincar, não gosta? A criança tem o direito de carinho, do médico, da alimentação, da moradia, da sua casa, toda criança pode ter a sua casinha, não é? Ela deve ter uma casinha para ficar protegida, com o carinho da mamãe, protegida dentro da casinha, não é? E dentro da casinha, fazendo o que mais? Brincando! Tem muito brinquedo divertido, não tem? Tem boneca, tem jogos, tem muito brinquedo divertido. E tem uma pessoa que adora divertir as crianças, quem é? O palhaço! O palhaço adora divertir as crianças, ele é muito engraçado. Então, na atividade da nossa apostila, do dia da criança, nós vamos montar um palhaço muito divertido. Olha só, a tia reenviou para vocês o palhaço, o cabelo do palhaço, o rosto do palhaço, o chapéu do palhaço, a gravata do palhaço. E o que nós precisamos fazer? Colar. Pegar a cola, passar a cola na página da atividade e colar esse palhaço muito divertido. Será que é o peteleco? Como será que vai chamar esse palhaço? Vamos combinar uma coisa? Vocês fazem uma atividade bem linda, colando o palhaço de vocês. Vocês mandam uma foto para a tia reen e o nome do palhaço que vocês colocaram. O da tia reen chama peteleco. Combinadinho? Beijo, crianças! Essa atividade de vocês vai ficar linda, tenho certeza! Beijo, tchau, tchau, tchau!